A melhor round de animes atualizou e nisso chegou muita coisa nova, tipo o modo do mob, cara, eu acho que deve ser um modo bem interessante. Chegou o Wannos, sim, é aquele personagem que todo mundo gosta e o modo mais forte de todos, a verdade, que modo bizarro. Bom, eu chamei dois amigos pra gente sair no PVP e ver quem vai ser seu vencedor, então assiste o vídeo até o final e veja quem ganhou esse PVP, é nóis. Bom, rapaziada, animes o universo supremo atualizou e eu chamei vocês, porque vamos ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois tirar o mega PVP. Estão prontos? Estou pronto, mano. Ó, então, tem uns itens aqui no baú de vocês e também tem uns itens ali, na real não tem uns itens ali, mas, bom, se alguém quiser apertar o botão, pode apertar, tá ligado? Vai vir um protagonista. Eu vou ver primeiramente se eu vou querer o protagonista ou não, calma. É, eu vou querer o protagonista. O meu não veio nada, olha isso. Nossa, por que eu coloquei um block block, calma. É, eu vou ter que pegar um protagonista, foi mal, galera. Bom, eu vou lá pegar o protagonista. Oxi. Legal, eu peguei um... Eu peguei um bicho preto. Beleza. É, então, né? Deixa eu ver. Cheguei perto, eu morri. Cadê? Caraca. Qual moto você pegou? Eu não peguei nada. Deixa eu pegar como... Protagonista. Perfeito. Falou, galera, tá valendo uns 10 minutos. Posso clicar o botão aqui também ou não? Pode, pode. O que você pegou? É só você falar o que você pegou. Olha pra mim, olha pra quem você... 1 for 0, 25, meu Deus. Nossa senhora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o Valt. Tá aqui atrás de você, Valt. Ó, ó, ó. De Yu? Ou Gojo? Esse é o zó do Gojo, Gojo. Ah, você tá de Gojo. Bom, seu modo não evolui. Triste. Mas, estamos bem. Bom, tá valendo aí os 10 minutos a partir de agora. E, bom, essa addon é fácil de formar, véi. Mano, eu nunca joguei essa addon no sobrevivência. Tem um segredo. Mano, é vocês aí que faz conteúdo de addon no criativo só uma vergonha pra comunidade, mano. É, fazer o que, né, mano? Ainda bem que eu nunca fiz isso, né, mano? É, sem dúvida, mas eu não sei, não, cara. Beleza, beleza. Nossa senhora, mano. Pera aí. Nossa, o ruim é que o meu modo de início, ele não é tão legal, mano, mas não tem problema, cara. É só derrotar um certo alguém. Mano, eu nem sei se meu modo é bom, véi. Qual modo você pegou? O 1 for 0, 25. Ah, mano, ele é horrível no começo. E quando evoluir, ele também vai ser horrível. Então, o que eu faço na minha vida? É, compra outra luck block e tenta evoluir. O porcão medir luck block. Olha lá, tem um porco aqui, mano. É, o porcão medir luck block. O porcão é parceiro, não fala mal do porcão, não, mano. Ô, galerinha, eu tô aqui com o Teuroge, tô aqui com o porco do Gojo e a mascaria do Kanek. Eu tô bem? Tá, 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 tá bem. O Teuroge é, pô, é brabo. Você tem o modo mais forte de início, tá ligado? Tá com o olho do Gojo é mais forte do que o meu, do que o do Gabslow e do que, tipo, de todo mundo. Tá. Qual o luck block ali na moda, mano? Ah, luck, sei lá, acho que é luck inicial. Porra, que complica, mano. Calma aí. É a primeira luck. A de 32. Ah, então é de boa. Calma aí. Agora, eu acho que eu já vou evoluir meu modo uma vez, mano. Vamos lá, só pra ter certeza. Eu vou ler meu modo uma vez já. Mano, eu tô abrindo meu luck block, eu nem abri até agora. Mas o meu modo dá força 2, então é bem bosta. Tipo, se esse Goku aqui me acertar, eu já vou de boa noite, tá ligado? Aham. Mas o Goku não tá me acertando. Ele tá tentando, mas não tá acertando. É o Goku calvo tipo M. Beleza. Mas aqui, sei lá, qual tipo é esse Goku. Ai! Tá, ele acertou e eu quase morri. Mano, eu tô tendo muito azar no luck block, velho. Pô, eu também tive azar hoje. Hoje eu tive azar. Muito, tipo, muito, 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 muito azar. Aí, derrotei o Goku. Mas... Já? Sim, eu já derrotei 2 do Goku já, mano. Caraca. É isso? É o normal ou o transformado? É o Rush. É, eu derrotei o God. Ah, tá. Nossa, o Universal. Eu tenho que derrotar o cabelo normal. Eu tenho que derrotar o normal, mano. Pra fazer o meu crash. Ah, mas ele é isso. Acabei de derrotar ele. Acabei de derrotar. Qual? Qual o Goku? O Goku normal, o base. Ah, também. Derrotei ele agora. Eu já derrotei faz tempo. Tá todo mundo derrotando só o Goku? Vocês vão focar em formar em Goku, é? É, mano. É, no início, fazer o quê? Se fosse só no início, eu far mais derrotar o Goku sempre. Tá, Universal Beta, tá. Caraca, eu tenho que derrotar outro Goku, mano. Pô, que infeliz, velho. Cadê o Goku? Mano, meus modos, eles evoluem, evoluem, mas não muda minha força não, tá ligado? Eu já evolui meu modo duas vezes e ainda tô com força 2. Meu Deus, mano. Esse é o problema, tá ligado? Eu já evolui meu modo. Eu acho que ele vai evoluir agora pra força 3. Porque, tipo... Mano, eu tô com força 6. Então, você tá com qual modo? Caraca. Ai, morri. Ô, Valt. Caraca, até agora eu não peguei nada, pra falar a verdade. Eu tô com o modo base do início. Do início? Vamo lá. Ah, não? É que o do Godier é muito surreal de forte. Pronto, agora sim eu vou começar a ficar forte. Deixa eu ver. É, agora sim eu vou começar a ficar forte. Nice. Agora... Agora vocês vão ver. Ó, o pai tá... Nossa, força 3. Meu Deus, eu ia falar. O pai tá 1000 graus, mas eu tô tudo menos 1000 graus, mano. Meu Deus, mano. Calma aí, eu tô vendo que como craftar os negócios aqui, velho. Mano, só falta derrotar só mais um Goku, cara. Cara, mano. Tá com muita fome, velho. Eu tô muito azarado, velho. Por quê? Você não evoluiu nada ainda. Não, eu não evolui nada, mano. É energia universal, velho. Pô. Posso te dar uma dica? Hã? Derrota a Goku e compra ela no menu, mano. Tem como comprar no menu? Tem, tem como comprar no menu, velho. Eu tô dando a dica pro meu adversário, vai. Vou comprar ela aí e evolui, mano. Beleza. Calma. O que? O que? Nossa, sabe qual é a energia? Universal Omega. A minha é a Universal Beta. Universal Alpha. Universal Omega. Não tem problema não. Vou logo comprar, mano. Deixa eu ver essa daqui qual. Só pra ver. Omega. Aí. Tô comprando tudo. Eu falei que ia comprar tudo? Vou fazer Minecraft comprando, mano. Não vou fazer... Gastando, não. Pronto. Já pego aqui agora. Já que eu vou precisar comprar... Deixa eu ver qual agora é pra fazer o próximo modo. Já fiz o próximo modo. Tá. Depois desse vem o... Energia Multiversal Delta. Meu Jesus amado. Agora eu tenho que fazer a Delta. Mano, eu tenho que saber pelo ícone, velho, qual é a Copa. Aí. Eu tô vendo aqui já. Pronto. Já fiz aqui a Delta. Nice. Bom. Depois desse daqui... Acho que vem esse ou vem esse? Não. Caraca. Qual ícone vem agora? Pera. Eu não sei comprar esse negócio. Pera. Eu desisto. Também, cara. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui qual ícone faz aqui depois do meu. Eu fiz isso daqui. Ah, tá. Ah, entendi. Aí depois vem esse daqui. O Vasto Lord. O Bridge. Cadê a Turbankai? Turbankai eu vou precisar do... What? Dangai? Teixo. Tá. É isso mesmo. Eu tenho que comprar essa daqui. Se bem que comprar não vai ser necessário. É só derrotar um Goku. Pronto. Força A4. Nossa, meu modo evolui tanto e não muda nada de força, velho. Caraca. Clicado aqui pra mim, mano. Oi, imagina pra mim então. E eu só quero falar pra vocês que tipo, a gente só tem 3 minutos, tá ligado? O que eu não evolui nada ainda. Nossa. Eu não evolui nada, cara. Nossa senhora. Vocês estão muito lento. Ele evoluiu muitas vezes aí. Mano, eu não sei jogar esse lado, velho. Meu Deus. É que eu não sei nem comprar os negócios, velho. É, botão direito muda, shift compra. Eu tentei fazer isso e não foi. Então eu acho que eu não tenho coisa pra comprar. Você não deve ter o dinheiro. Você tem que derrotar o Goku, que ele dá dinheiro. E você clica com o botão direito no Goku. Aí você vai pegar o dinheiro. Ah, tá, mano. Calma aí então. E eu tô aqui derrotando o Goku aqui, mano. Eu tô derrotando o loco do shit superior, velho. Se eu derrotar ele, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E aí, mano, meu Deus. Mas tá bem difícil eu tocar com o Goku e o shit superior. É que ele dropa muita coisa, o shit superior? Não, não. Ele dropa só dinheiro mesmo. Só que tipo, você fica rica. É como se você tivesse ganhado na loteria, tá ligado? Caraca. É, o Goku dá muito dinheiro. Nossa. Você provou do próprio veneno do Goku, né? Caraca. Foi o Valt, né? Foi o Valt? Eu achei que tinha sido você, Gabi. Não, foi o Valt. Mano, o Goku não morre. Olha o tanto que eu tô batendo nesse miserável. Goku é absurdo. Vai, Goku. Por favor, Goku. Por favor. Aí, meu Deus. Amém. Agora vamos ver o meu dinheiro. Isso, o Goku dá muito dinheiro, mano. Meu Deus do céu. O Goku me deixou um milionário, cara. Mas também me deixou com muita fome também, esse Goku. Goku miserável. Calma aí. Pronto, agora eu vou fazer meu craft, mano. Agora sim, eu vou começar a ficar forte. Pronto, fiz esse. Beleza. Nossa, agora eu vou precisar da Multiversal Beta. Essa Multiversal Beta, pra mandar bem real, vou comprar, mano. Deixa eu ver se vai. Dá, opa, agora vem. Ai, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, eu comprei oito. Vamos ver se vai agora. Ué. Ah, foi, foi. Pronto. E vou fazer esse daqui. Meu modo não tem evolução, não. Nossa. O do Godeol, não. Falei no início que não tinha. E o do T-Word? Três, três. Também não. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Por isso que eu falei pra vocês comprar a Lucky Block. Vamos ver se vai dar. Então, eu não consegui comprar a Lucky Block, isso é algum problema. Mano, mentira que eu comprei da errada. Ou eu não tenho dinheiro. Vamos ver. Ah, é que eu não tenho dinheiro mesmo. Nossa, eu achei que eu tinha comprado da errada. Beleza. Nossa, mas agora meu modo já tem força oito também, véi. Meu tá com força sete, mano. Nossa, então já estamos forte, hein. É, mas só que o meu não tem mais evolução, esse é o problema. Mas qual modo você tá? Tô com uma força a 100%. Ah, entendi. Nossa, tem um Goku aqui em Shed superior de 100 vida já. Mas o Goku em Shed superior com 5 mil de vida é o fim da picada, mano. Meu Deus. Tá, mano, é muito forte, véi. Pô. Eu tenho que derrotar muitos Goku pra conseguir evoluir meu modo, sepá, mano. Tipo, quando eu falo muitos Goku, eu vou derrotar uns... Uns oito Goku. Mas na real não, né. É só ser esperto, ó. Calma aí. Vamos ver. Um, dois. É, eu consigo comprar dois. Com esses dois, é só evoluindo depois. Um Goku, eu derroto dois. Então, ao total, eu vou precisar derrotar quatro Goku. Pra eu chegar na... Nossa, é, eu acho que eu não chego na 3 pro Bankai, mano. Caraca, véi. Mano, tô derrotando o Super Saiyan Blue aqui, derrotei. Cara, eu só tô focando no Instituto Superior, véi. Beleza, Instituto Superior quebrou minha armadura. Bom. Peguei um soco em inglês na minha luck, só que eu nem tô usando. Cara, eu tô usando um negócio mó grandão aqui, mano. Mas eu não lembro o que que é isso aqui, não, tá ligado? Só tô usando. Meu Deus, Goku! Caraca, tem alguém derrotando o Goku God perto de mim. O Goku quebrou toda a armadura. Eu acho que é o God. Pronto. O Goku quebrou toda a minha armadura, mano. Maldito, véi. Beleza. Tô procurando um porcão agora, véi. Meu Deus. É, rapaziada, mano. O PRP tá on. Cês querem tentar fazer mais modo? O que que cês querem fazer? Mano, eu tô bem fraco, véi. Vai ter que... O PRP, RP. Mano, eu tô muito fraco, cara. Então, depende de vocês aí, cara. Não... Ah, vamos ficar mais forte, então? Bora. Dois mil anos depois. Pronto, rapaziada. Agora eu acho que já deu tempo suficiente pra todo mundo farmar, véi. Ih, mano. Eu tô bem forte agora, véi. Cara, eu acho que eu não vou conseguir evoluir todo o meu modo. Mas uma boa parte eu vou conseguir, tá ligado? Entendi, mano. Mas eu tô bem fortezinho até, véi. Bem fortezinho ou bem fortezão? Tá mediano, cara. É, então, né? Calma. Ó. Mano, pra eu evoluir todo o meu modo... Meu Deus, nem eu sei o que que falta pra eu evoluir todo o meu modo, cara. Porque o meu modo é muito difícil, ó. Deixa eu ver. Ih, Tigo. Calma aí. Falta só um. Que é esse. E falta... Meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir não, mano. Nossa, já até ficou de noite de novo. Vai, ó. Tô tendo um líder aqui, mano. Cara, se eu conseguir fazer isso, véi, vai ser muito GG. Tá, porque o modo que eu tô já é um pouco forte, véi. Bora fazer esse. Esse daqui precisa de qual? Beleza. Na próxima. Vamo lá. Ah, não deu. Vocês têm cartaz de Goku? Cartaz de Goku? Hum... Pera, pera. Acho que tem um, tem um. Deixa eu ver. Tem um Super Saiyan Blue aqui. Vocês querem fazer a boa? Tem um, tem um, tem um não. Caraca, mano. Bora, bora, bora. Preciso de cartaz de Goku, mano. É do qual? Eu tenho um Super Saiyan Blue base ou o quê? Qualquer Goku, mano. Qualquer cartaz assim, tá ligado? Vai me ajudar. Qualquer cartaz. Espera que eu arranje. Espera que eu arranje. Ah, então demorou, então. Cadê você? Eu tô no spawn, rapaziada. Espera que eu tô perto. Beleza, beleza. Achei, achei um. Achou? GG. Agora eu consigo... Mano, agora eu derroto o Goku Instinto muito fácil, mano. Olha isso. Se eu tivesse... Ah, pilhagem eu não sei se funciona aqui. Mas se eu tivesse pilhagem, mano. Calma aí, Valti. Ai. Deixa aí no chão, deixa aí no chão. Beleza. Pronto. Deixa eu ver. Calma. Valeu. Valeu. Mano, eu tô com uma espada muito apelona, velho. Qual espada você dá? Uma espada de netherite com afiação 5 e pilhagem 3. Eu tô com a espada da Ada mesmo. Caraca. Vamos lá. Ah, mano. Eu não tenho pra comprar. Pô, galera. Eu queria ir de tipo triplo bancar, mas não vai dar. Vamos assim mesmo? Bora. Beleza, então. Calma aí. Deixa eu só do seu Didi aqui, mano. Vamos lá, tá. Beleza. Vai. 1, 2, 3 e tá valendo a PVP. Tranquilo, mano. Bora lá, então. Nossa, eu já tô vendo aqui o Valti. Espera aí. Coloca o Gabs. Coloca o Gabs. Coloca eu, mano. Ele jogou em refil. Tá fugindo, Gabs. Nossa, chegou alguém de espada de fogo. Jesus. Nossa, no céu. Nossa, é o Valti, mano. Eu não vou enxergar nada. Tá, vou ter que jogar. Eu tô jogando no F5. Também tô enxergando nada, velho. Esqueci de ativar meu modo. Tava com pouca vida já. Pronto. Bora. Cadê vocês? Nossa, eu vou ter que ter que o Valti. Beleza. Aqui é o Gabs. Tá, mano. Eu vou ter que derrotar quem tem espada de fogo, mano. Primeiro. É o Valti, mano. É o Gabs. Nossa, eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Meu Deus, eu pago. Nossa, que PVP. Mano, eu também tenho, cara. Quantas de vida vocês estão? Mano, eu tô com 200 de vida, velho. Acho que eu tô com pouca também. E você... Nossa, Valti, que combo. E você, Valti? Eu tô com pouca também. Tô com pouca. Tá com pouca? Mas quanto é o seu full de vida? Caraca. Deixa eu ver. Ah, não. Caiu. Olha o full aí. Meu Deus, mano. Olha o full aí. Não era só ele ver no superior direito, mano? Não, eu estava com pouca. E aí, crazy. Estava com pouca. Ah, mano. Quanto de vida você tem, miserável? Eu tenho 227, mano. Nossa, mas com a cap ainda. Eu não tô enxergando nada. Tem como você ganhar de mim só pelo fato de eu não estar enxergando. Eu também, eu tô sem cap também, mano. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Ai. Não tem como, mano. Eu tô jogando no F5, velho. Vou morrer. Tô com muita pouca vida, mano. Calma. Nossa, mano. Fiquei com 300 de vida ainda, velho. Caraca, mano. Tá com muita pouca vida. Cara, mas eu joguei no F5, mano. Ó, vamos testar os modos novos? Beleza, bora lá, mano. Ó, os modos novos, é. Eu vou com a verdade. Beleza. Ó, tem a... Qual o outro modo novo? Tem a verdade. Calma aí. Verdade. Aí, a verdade. Outro modo novo? Se eu não me... Ô, herói de escuro. Escuro do herói de escuro. Esse daqui é novo, hein? Tá. Tem a verdade, o Anus. Tô com o Anus, mano. Cara, tem mais um modo novo, mano. Agora, eu sei que ele é vermelho. Tem que lembrar agora. Ah, mas sei lá. Pega um modo que você acha aí que é forte. Então, volte. Porque eu só lembro que esses dois modos novos... Ah, e o Ditador, né? O modo novo. Tem um mob sério, mob sério, mob sério. Ah, eu vou pegar ele. Vou pegar do mob. Tá. Peguei a verdade aqui. Vamos aí? Meu Anus, tô aqui, mano. Ó, vamos todo mundo então só com uma espada de Dima? Só pra ficar justo? Porque, tipo, minha espada é da Adam. Minha espada é da 14 de dano. A minha também dá 14 de dano e dá fogo ainda. É. Vamos... Peguei uma espada de Dima já. Cadê você? Essa, você encante. Você encante. Deixa eu ver. Você tá com esse daí? Mob sério. Pera aqui. O quê? Essa espada aqui, você quer? É? Ué. Vamos aí? E aí, vamos pro PVP? Vamos pro PVP, mano. Vai. Um, bora. Dois. Três, valendo. Minha espada dá 7 de dano, mas ela é de Dima, bora. A minha também dá 7 de dano. Dá 7 de dano. Caraca. Calma. Ai. Caraca. Toma. Cuidado. Cuidado. Ai. Nossa, eu combei muito ele. Meu Deus. Meu speed é tão grande que eu não consigo controlar direito. Mano, eu não tô conseguindo te acertar, velho. É que o meu speed é muito grande. Nossa, mas eu já levei ele. Já chamei ele pro combo. Aqui os modos da PVP, hein, mano. Dá mesmo, mano. Só que é o complicado de te acertar aqui, mano. Nossa, eu derrotei o Goku e achei que tinha sido você. Meu Deus, mano. Caraca, mano. Bom, essa é a do Animes do Universo Supremo. Na minha opinião, é a melhor de Animes da atualidade. Tem muito modo. Tipo, muito, muito modo. Download tá na descrição. E deixa eu mandar uma mensagem pro Yugu. E aí, Yugu, você vai entrar na boqueta da próxima vez que você me xingar no Discord. E aí, Yugu, você vai entrar na boqueta da próxima vez que você me xingar no Discord.